Pessoal, boa tarde, Mario e Gordilho com vocês aqui. Hoje, 12 de junho, dia dos namorados. Pois é, dia dos namorados. A gente vai ter que fazer uma referência sobre essa temática aí. Mas também podemos falar de outros dias. Dia da criança, dia dos pais, dia das mães. Bom, vamos falar, sim, do que interessa, de coisa séria. Maria Clara Machado. Maria Clara Machado, grande dramaturga, né? Brasileira, nascida em Minas Gerais, dedicada no Rio de Janeiro. Que dedicou sua vida inteira, praticamente, ao teatro. Principalmente ao teatro infantil. E na sua grande, vamos dizer assim, participação no Teatro do Tablado do Rio de Janeiro. Que está aí em atividade até hoje. Salve Maria Clara, que no dia 3 de abril de 2021, completaria 100 anos. E no dia 30 de abril de 2021, completaria também, completa, né? 20 anos que nos deixou. Ela nasceu em 21 e faleceu em 2001. E o Teatro do Tablado, do qual ela foi uma das fundadoras e assumiu a direção em 64, até a sua morte, praticamente, completará no dia 28 de outubro, 70 anos da existência. Então, por isso tudo, vamos homenagear esse vídeo. A Maria Clara. Grande adaptadora, grande atriz, manipuladora de bonecos, mímica, produtora, então, diretora, certo? Maria Clara, essa mulher que deveria ser muito mais reverenciada por essa data histórica do seu centenário. Agora, em abril, né? E... Não sei. Na minha opinião, não foi devidamente. Bom, aqui a gente vai homenagear ela. Vamos falar também... Desculpa. Vamos falar também sobre essa música que está tocando aí no fundo. João e Maria. Né? Interpretação aí no acordeon pelo mestre Sivuca. Quem não conhece o grande Sivuca. Pois é. O Sivuca... Tem muito envolvimento com essa história de ver Maria. Vamos falar sobre ela no final do vídeo. Agora, voltando... A Maria Clara Machado. Pois é. Ela começou com 21 anos no teatro de manipulação de bonecos. Mímica também, certo? E foi fazer especialização em dramaturgia na França e depois em Londres. Atriz. Como atriz. Pois é. Voltou como atriz. Começou, então, a interpretações. E em 1951, ela fundou, junto com outras personalidades do teatro, certo? Destacando aqui a Carmen Silva Mungel, né? O Teatro Tablado. Esse que vai fazer 70 anos agora em outubro. Pois é. Em 64, Maria Clara, pelo que sei, assumiu a direção do Teatro Tablado. Mas ela foi uma das fundadoras desde 1951. E ficou no Tablado até sua partida em 2001. Pois é. Maria Clara, então. Nossa grande dramaturga brasileira. A gente vai reverenciar aqui. Autora de obras teatrais inesquecíveis, especialmente infantis. Ela fez cerca de 64 obras no teatro. E destacando os infantis aqui, em torno de 20, né? Desculpa, em torno de 29, 30 obras. Vamos destacar aqui o Cavalinho Azul, né? A Bruxinha, que era boa, certo? A Menina e o Vento, Tribobociti, o Rápido das Cebolinhas. E principalmente, Pluft, o Fantasminha. Pois é. Pluft, o Fantasminha. Essa obra inesquecível, né? Essa obra aí, que já foi replicada para tudo quanto é parte do Brasil e talvez do mundo, né? Isso foi uma criação da grande Maria Clara Machado. Pois é. Ela foi estreou no teatro em 55, a Pluft, né? E eu destaco aqui a série da Globo, em 75, onde a Maribel era Norma Bloom. Norma Bloom, a grande atriz, Norma Bloom. Fazia a Maribel, Pluft, Zilka Saléberri. Ou, desculpa, Gui Simicliatio e Zilka Saléberri, a mãe, né? Pois é. Então, eu quero aqui dedicar esse vídeo à Maria Clara, né? Porque ela foi uma pessoa, assim, essencial para a nota dermatologia. E deveria, sim, ser muito mais reverenciada pela mídia, principalmente nessa data histórica do seu centenário. Certo? Maria Clara aqui, ela, então, com essa inauguração do teatro de tabuado, né? O tabuado em 51, ela foi responsável pela formação teatral de muita gente famosa, cara. A crítica, a grande crítica dela, a Bárbara Leodora, desculpa aí, ela começou também como atriz, né? No tabuado. A filha dela, minha querida amiga, a Patrícia Bueno também, pois é. Mas, além disso, Cláudio Correio Castro, Marieta Severo, Dijane Machado, Luiz Cardoso, Wolf Maia, Carlos Damião, Malu Mader, pois é, Marcelo Cerrado. Todos esses, em várias gerações, né? Participaram tudo, tabuado, a grande cenoura, figura indígena, Calma Mortinho também, que ficou até o final dos seus dias atuando também no tabuado, né? Muito tempo no tabuado, pois é. E a Maria Clara, né? Que tá praticamente ligada à essência do teatro tabuado, ok? Então, aqui, fica a minha homenagem a essa grande dramaturga brasileira, Maria Clara Machado, que nasceu em Minas Gerais e radicou, radicou-se no Rio de Janeiro, onde fez essa bela obra que a gente comentou aqui. Pois é isso, Wolf, que, pra mim, é uma das maiores obras teatrais do Brasil e, pra mim, é a maior do teatro infantil. Maria Clara também, ela foi a grande adaptadora. Dentro das suas peças da, vamos dizer assim, da literatura infantil mundial, ela adaptou a Gata Borralheira, né? A Bela Adormecida, o Gato de Botas e João e Maria. E aí, pois é, João e Maria, que a gente vai falar agora, que é aquela música que a gente ouviu como fundo musical do Sivuca, vamos conhecer um pouquinho a história de João e Maria. A valsa João e Maria, ela foi composta, né? A parte musical, no acordeon, do grande Sivuca. Quem nunca ouviu falar do grande Sivuca? Pois é, o Sivuca, ele compôs a valsa João e Maria, quando? Em 1947. Em 1947, ele compôs, né? E Chico, cerca de 30 anos depois, pois é, cerca de 30 anos depois, o Chico Buarque, ele fez a letra. Pois é, fez a letra. Em 1976, Chico Buarque fez a letra da valsinha do Paraibano Sivuca, né? E a primeira gravação oficial foi por Nara Leão. Nara Leão gravou no seu disco, em 1976, a valsinha João e Maria. Pois é, mas, João e Maria, ele não, ele não, ele não, ele não, a difusão da obra João e Maria, ela foi mesmo, aconteceu em 1979, 78 para 79, como trilha sonora da novela Dancing Days. Foi gravada por Nara Leão e foi gravada por Nara Leão e Chico Buarque, né? E ela fez parte da trilha, dessa grande clássica da novela, da teledramaturgia brasileira, Dancing Days, em 1978 e 79. Maria Clara Machado adaptou a história, né? Em 79 também para o teatro. Então, tem toda essa ligação, essa ligação. Eu vou aqui, assim, além da Dancing Days, em 78 também, os personagens Beto e Marisa, que eram vividos por Lauro Corona e Gloria Pires, eles fizeram a interpretação da música, que era a música tema dos dois da novela, Dancing Days, num especial do Fantástico. Em 2012, Larissa Manoela gravou para a novela Carrossel do SBT. Bom, isso aí fica a história desse clássico, da música Linda Melodia, João e Maria. Mas vamos mais a fundo. Eu vou cantar para vocês aqui a letra, depois a gente vai interpretar. Essa valsinha ingênua infantil, ela tem muito mais que isso. Tem a ver até com os dias dos namorados. É onde eu quero chegar. Então, vamos lá. Eu vou cantar aqui para vocês. Espero que vocês tenham paciência com a minha interpretação. Mas é importante para depois a gente analisar a letra aqui. Certo? Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu baldói e ensaiava o rock para as matinezes. Agora eu era o rei, era bedeu e era também juiz. E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. Era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finge que agora eu era o teu brinquedo. Eu era o teu peão, seu bicho preferido. Vem, me dê a mão. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. É isso aí pessoal, João e Maria, Chico Buarque, Sivu, Canaralhão, todo mundo envolvido. Até Maria Clara Machado. E vamos ver aqui, ah, essa valsinha infantil não é valsinha infantil. Se você interpretar, essa letra é muito mais profunda. Na verdade, na minha opinião, o grande Chico com sua sabedoria intelectual, com todo respeito, ele também usou a música para uma crítica ao sistema político e também para caracterizar a transição da infância para a puberdade. Aí começamos a namorar. Pois é, o cara, então, a criança, herói, guerra, batalha, deixa o baboga de lado para ir namorar. E ele vai namorar e ele quer que a menina substitua ele, a princesa dele que ele sonhava, nua nos seus sonhos, né, na sua imaginação fértil, né, fosse ele brinquedo dela. E esse pessoal, nesse ano de 79, que estava exatamente no auge da adolescência. adolescência essa, pois é, que nasceu, pois é, nasceu mais ou menos em 64. O que aconteceu em 64? O golpe militar. E aí o Chico fala, no tempo da maldade, a gente, acho que a gente nem era nascido. A maldade era o domínio militar. Eu não estou fazendo crítica de nada, estamos interpretando aqui. E aí tem aquela coisa da ilusão, da paixão, do primeiro amor, e que a gente sabe que com o fogo de adolescência, não é isso? Com o mundo a descobrir nada, esse amor inicial nem sempre é o eterno, né? E fica então essa ilusão, né, de sumir do mundo sem me avisar e eu fico louco a me perguntar. Bom, é isso aí, João Maria, dedicado ao Sivuca, ao Chico, à Nara, à Maria Clara Machado, né, aos namorados, à juventude, à criança. E é isso aí, pessoal. Agora vamos ficar com Chico e Nara Leão, interpretando João e Maria, trilha sonora da novela Dancing Days, de 1978. Agora eu era o herói, e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as latinhas Isso aí, pessoal. Feliz Bonalegia. Interessantíssima letra. Um clima lindo, de fantasioso, de inocência, né, de malícia contida, de tudo. Uma descrição do que é a transmissão da criança para causa do início do namoro. Um pro dia dos namorados aí que comemoramos hoje, ok? E é isso aí. Dois no coração de vocês. E tenha um excelente final de semana e uma ótima semana que segue aí, tá bom? Agora nesse inverninho aí, né? Tá chegando, frio, é isso aí. Beijo. No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascer Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais tempo Pois você sumiu no mundo E agora eu era um louco a perguntar O que que a vida vai fazer de mim Até agora? E agora? Tchau, está claro